Vídeo novo se iniciando, Togoro na área, acabei de chegar, acabei de acordar na realidade, olha que chegou pra nós aqui, uma caixona da Nilmini né mano, e ela mandou dose de pré-treino pra eu dar pra vocês mano, em eventos, tá ligado, disso aqui nada eu uso, tudo isso pra vocês, tudo isso pra levar a musculação pra mais e mais pessoas, uma dosezinha que alguma pessoa possa receber, pode mudar a vida das pessoas, às vezes você não acredita nessa ideia né, que uma dose, uma camisa, até mesmo um colante que a gente faz de coração, não pode mudar a vida da pessoa, mas eu acredito e afirmo que coisas simples na vida podem mudar a vida de uma pessoa, pode levar a pessoa pra uma motivação maior, porque eu já fui maromba, eu já fui maromba louco, pobre, que ia nos eventos pra correr atrás de uma coqueteleira, pra correr atrás de um adesivo, e mano, só eu sei, sabia né, a felicidade, nossa, o português meu tá bom né, só eu sei, é, a felicidade que eu ficava na época, o português do Togoro, eu preciso corrigir mano, eu quero ser palestrante, que eu ficava na época de receber um colante, uma camisa, muito foda, tem camisa que eu tenho até hoje ali né mano, então é isso Felaz, vídeo novo se iniciando, se você tá junto com a gente, vamos apoiar essa causa, vamos fazer as empresas, mandar coisa pra gente, eu não vou pegar nada mano, meramente vai sair no meu canal, elas vão mandar dose pra gente, eu vou distribuir pra vocês né, um a um, eu não consigo distribuir 10 pra cada pessoa, mas já é o começo, vamos ajudar, bora motivar, bora bugar mano, quem faz isso Felaz, chegou, chama. Vem véi, tatuagem no frio dói pra caralho, mas vamo lá, Colei aqui no Longs Live Tatu, foi um tatuapé, o Atui Uti, fala-se, 2493 em frente ao Calunga mano, parceiro nosso aí, Fabiano Treina, né, fez a tatuana nossa na cabeça aí, vamo fazer outra com ele aí mano, vamo ver o que será que mais vai fazer, quem adivinha deixa o like, deixa o comentário. Acabou o Thiago? Acabou o Thiago? Acabou o Thiago, acabou mano. Nossa, o CT teve detalhe, hein? Nossa, minha coluna tá lascada, da viagem que eu fiz aí pra, pra, qual que é a nossa cidade? Heresê, Heresê. Heresê, 500km tá aí de, de busão, de carro, duas horas de avião, minha coluna, minha lombar tá, fodida. Olha como ficou o trampo, então. Top, rapaziada aí, quem quiser fazer um trabalho, você é especialista em japonês, pai, cobre esses trampos aí? Sim, esses aqui, eu curto fazer, faço qualquer tipo de trampo, mas esses aí é os que eu mais gosto de fazer, né? Aí, isso aí é o que fala, né? Fecha tudo, né? Fecha, cara, cobra. Tipo Yakuza, né? Yakuza, mafioso. Você é louco, então eu vou deixar, rapaziada, o Instagram do Fabiano aí, né? Pra você quiser fazer trabalho, vir, orçamento, né? O mais difícil que foi pra fazer minha primeira tatuagem foi achar alguém de confiança, né? E depois foi escolher o trabalho, né? Então você vem aqui, o primeiro passo é vir aqui, trocar uma ideia, ver o... Essa é a experiência, né? Então, recomendo que você vire aí, tatuapé, ou a... Como que é o nome daqui? Tu e o Tiri, né? Tu e o Tiri 2493 Só encosta, fellas, dá uma olhadinha no trampo ali. Dói, mano. Vamos pegar a luz aqui, ó, bem embaixo do quadrado aqui, Tiago. Eu já quero marcar o teu trampo, hein, Fábio? Eu quero fazer essa borboleta aqui, ó, pra pegar a visão. Eu gostei dela, mano. Pega a visão dela, ó. Show de bola, mano. Isso aqui, como é que chama esse trabalho mais grosso? Onde o preto se destaca, né? Tradicional americano. Tradicional americano, mano. Atendi. De novo, mano. É sério isso? Isso aí. Porra, velho. E ele adaptou o olho, né, galera? Pra que a visão? Nem tinha o olho aí, ó. Vem mais pra cá. Vem mais pra cá. Caramba, agora tá demoníaco, ó. Então, ele queria meter o olho vermelho, mano. Qual a chance? Ai, que da hora. Os caras já acham que eu faço pra... Mas já ninguém sabe, mano. O que que é maçom? O que que é luminati? Os caras... Machismo do caralho, velho. Fico puto com isso aí. Você já conheceu alguém maçom, pai? Ninguém fala aqui, né? É, ninguém me conta a verdade. Que era, não. Basta parar. Saí direto da tatuagem. Tô com a minha coluna totalmente dolorida. Do... Da viagem, né? Lombar. Mas vamos pro cardio. Fazer um cardiozinho aí, pelo menos hoje. Tamo lá na academia Redfit. Já entramos pra fazer um cardiozão. E aí, tão se virando, pai? Pô, tá se virando aqui, tá bom demais. Que que é isso aí que tá fazendo? É, eu tava fazendo ovos aqui. Ahn? E tô alimpando agora, pai. Qual foi isso aqui, pai? Sim, aí foi um camarada nosso aí. Que trouxe um amigo nosso aí. Que trouxe pra gente. Trouxe seis quilos de frango? Seis quilos de frango. E duas caixas de ovos aí. Quem é o doido, pai? Esse cara tá somando com a gente aí, velho. Mas quem é, pai? Cara, se tá longe... Como é que tá o estagno dele aí, alemão? Procura aí pra... Caralho, chegou com ovo aqui? Duas cartelas de ovos? Ovo, brócolis. Caralho, velho. A gente tinha que comprar. Nunca comeu? Nunca comi brócolis. Conversa, velho. Falando sério, de verdade mesmo. Não sabe nem fazer. Sei nem fazer, mano. Caralho, tá parecido. Que que é isso aqui que vocês estão fazendo? Aqui é a engenhoca da rua. Que bicho preguiça é esse, velho? Frango aqui, pai? Seu mano Stallone, pior que parece Stallone mesmo, hein, mano? Ele é da quebrada aí? Quem que é ele? Qual é a sua área dele, cara? Stallone 38. Rapaziada, chegou somando no frango aí pra nós, pai. Tem alguém chamando, pai. Vê aí o que é? É de boa, mano, cara. Essa hora. Que era só aí, pai? Quem é? Já dá. A derrota, né, não? Derrota só, né? Rapaziada do... Caralho, tá ficando bom aí os móveis, hein, mano? Olha aí, galera. Já tá ficando cara de cozinha já, ó. Hoje eu fiquei o dia inteiro fora. E aí, pai? Porra, é isso aí? Tchau, é isso aí, mano? Que isso aí, pai? Dá um chá da mudança. Dá um chá. Dá um chá, você tá fazendo as coisas que eu tive a ser um quarto. Qual foi, pai? Vou morar aqui nessa porra. Morar aqui, por quê? Tem que dar uma férias na minha casa. Por que aí? Por que essa madeira toda? Mano, sabe qual era a brisa? Eu fui sair de casa. Aí, tinha isso no meu quarto. Não sei se foi a minha mãe que deixou. Pra você bater alguém? Não dá pra matar alguém, velho. Essa porra, joga essa porra fora. Só que parece a varinha do Moisés. Só que tava lá no quarto, né? Mas como foi? Aí, você vai mais ou menos na correria. Mano, o que acontece? Segunda-feira, ontem... Uma história longa. Tipo, um ano e meio, eu notifiquei, entrei com um processo pra receber uma promissória de uma venda de restaurante que eu fiz. Foi mais ou menos março do ano passado. Aí, a justiça, como é rápida pra caralho aqui nesse país. Então, agora, setembro, outubro, né? Não, mano, tô lesado. Agora, agosto, recebeu a notificação. Tipo, foi umas cinco vezes o oficial de justiça correia o caralho todo pra conseguir notificar essa laranja. Essa laranja é de um cara que eu vim de um restaurante, mora lá na Quebrada do Capão Redondo, tinha ido lá pra ver o endereço dela. Ela reside lá, só que não recebeu nenhuma das correspondências. Aí, eu mandei... Eu, entre asso, pedi pro juiz ir num endereço... Blá, 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 blá... Resume a história, pô. Não me dá as contas. O cara que é esposo ou namorado, alguma coisa dessa laranja, me ligou ontem. Aí, eu falei... Oxi, tá com saudade de mim? Já fazia uns nove, dez meses que ele não falava nada comigo. Aí, ligou soltando os cachorros, seu filho da puta, mano. Que que é isso que chegou aqui pra minha mulher, caralho? Esse negócio aí, eu vou te pegar, seu filho da puta. Aí, minha mulher tá perdendo emprego. Agora, você tá fodindo na minha mão. Beleza, falei, porra. De ameaça na vida, eu já tive algumas. Três anos foi por causa de mulher. E não aconteceu nada, graças a Deus. E essa corta também, eu achava que não ia acontecer nada. Até que eu tô lá tomando banho, tirando a inhaca de sete dias pra gente tomar banho. E, do nada, eu escuto um estilhar de vida. Tipo estilhaço. Aí, eu achei que era alguém bêbado na rua com uma garrafa que caiu no chão. Aí, quando eu saio do banho, né? Olho pra minha mãe, minha mãe tá meio assim, avoada. Aí, eu falei, o que aconteceu, mãe? Ela, olha lá na cozinha. Aí, na cozinha, tava uma janela. Porque lá é janela de vidro, né? Tava um vidro quebrado com uma pedra. Aí, a pedra caiu dentro da cozinha. Aí, eu não falei pra minha mãe nada. Porque eu vou assustar ela. Nem sabia se o cara ia fazer alguma coisa. Bem, o cara, depois de uma hora, me ligou um número que eu não tenho salvo na agenda. Aí, o cara falou assim. E aí, gostou? Eu falei, gostou do quê, né? Tipo, eu reconheci a voz dele. Eu falei, gostou do quê? Ele, do presente. Eu falei, presente do quê? Porque ele não sabia que eu tava lá. Aí, ele... Ah, quando você chegar na sua casa, você vai ver. Ele tinha seu endereço? Tinha, porque no contrato do compra e venda, eu muito ingênuo achando que eu tava fazendo uma negociação entre partes boas de pessoas do bem. Que uma era ele, a outra é quem comprou. Não, a parte dele não era muito boa. Nossa, é muito boa, né? E o que eu tenho a ver com isso? O que tem a ver com você é que você é meu parça, que tem lugares vagos aqui nessa porra de casa. e eu vou ficar uns dois meses aqui. Dois meses? Ameaçado de morte. Vai botar risco pros meninos aqui. Os caras nem vão saber. Você acha que o cara acompanha o YouTube ou você é da puta? Tá foda, velho. Tá foda. Olha lá. Não, não, vai colocar a gente em perigo, não, velho. Colocou. Vou tirar aqui dessa porra, vou pegar essa madeira e quero demitir. Caralho, vou botar os meninos em perigo, pô. Quero demitir aqui. Mas e aí, o cara... E se o cara acompanha o YouTube, vai ver tudo isso? Não, não acompanha. O cara é tiozão? Lógico, caralho. Cara, ele deve ter uns 65 anos. É uma história de maluco do cara. A mãe dele é interditada. E você tá de lá? Não tá em pânico. Mano, pânico... Mano, mano, mano. Vou falar que assim, se fosse o cara pá, ele não tinha tacado a porra da pedra lá. Vai tomar no cú, mano. Mas aí, se ele te pegar na rua... Então, agora ele não vai me pegar, né? Porque agora eu tô aqui. Pô, e se confundir com os meninos aí, pô. Não, velho. Confundi, mano. Eu tava querendo deixar a barba crescer, já não pode deixar mais não. Pô, já atirei hoje. Ah, eu tô livre já, mano. Não, mas não vai confundir. Não foi, pai. Então é isso, rapaziada. Olha a história triste que o Derrota vai encontrar nessa hora da noite. Mas você trouxe lençol? Trouxe porra nenhuma. Então vai me arrumar. Mano, primeiro que eu saí mais ou menos na pressa, né? Aí eu trouxe só roupa de amanhã, né? A gente tá aqui, uma calça, um celular e pronto. E roupa, coerta? Um pau. Coerta eu vou usar, né? Um pau? Um pau do Chaves. Pijama, alguém no esquema. Aí é só você me arrumar o cobertor, lençol. E é um travesseiro também. Travesseiro também, é bom. Eu escolhi a cama já? Nossa que tá vazia, né? Qual que é a sua? Essa aqui é do alemão? Essa aqui é do alemão, aquela é da minha. Vai nessa, que a outra é a minha. Eu vou utilizar essa do canto pra dormir. Tá suave aqui? Quer um café ou um? Tá aceito, tem um pão? Caraca, Casa Maromba aí receberam refugiados de morte. Hã? Isso é receptividade. Tem aí, pô? Tem café, tem pão, tem rodo. E tem seis quilos de frango aí que o rapaziada mandou. Aprendeu o frango. Nem treinaram hoje, né, preguiça? Treinamos não. Esperamos você aí, né, velho? Porra, eu fiz fazer tatuagem hoje. Aprenderam a fazer arroz aí? Aprendeu. No Google? Aprenderam no Google. Show de bola, Alisson. Tá, já vai ter o... Tá funcionando. Frangão. Caraca, esse cara mandou seis quilos mesmo, mano. Seis quilos. Caraca, dá o que pra uma... Vixi. Seis quilos, não. Já tem três moradores, agora tem que ir mesmo. Vixi, agora tem que ir pro morador mesmo. Você tá comprando? Eu tô. Vocês vão fazer comida pra mim? Caraca, frangão... Frangão feito na... Na... No grill. No grill, mano. No grill, mano. É bom a receita de frangão no grill. No grill, mano. É bom a receita de frangão no glue. Está funcionando. No grill. Eu vou fazer comida pra mim. No grill. Então... No grill.